Ele tenta sair desse ferrou, ele aperta na marcação, a equipe do CSE, olha, deu vacilo, olha o CSE no ataque, quem sabe pra fazer no primeiro travado, olha o gol! Gol do CSE! Edinho! Faz a peça, garoto! Aproveitando a bobeira da defesa do CSE, e tá lá, pra marcar o primeiro pro Tricolor, Edinho! Inativo na marcação do Doda, Marcos Antônio, Matheus Silva, recupera, olha o Romulo, tem a passagem do Edinho, olha o Romulo, linda a bola, olha o Edinho, invadiu a área, pra fazer, Edinho, segurou, olha o gol! Gol! Gol do CSE! Júnior de bola! Faz seu nome, garoto! Aproveitando o passe, lindo, lindo do Edinho! Tá autorizado, Iago na batida, bola fechada, olha o gol! Vai passando o Matheus Silva, vai sobrando, olha o gol! Gol do CSE! Chipe! Tales! Aproveitando a sobra na grande área, cobrança de falta do Iago, o goleiro Jefferson cortou na primeira e na segunda, tava lá ele! Olha o Cineiro dos Santos, vai conversar ali com os defensores do CSE, cobrança do Chiquinho, bola na área, tem desvio, olha o gol! Gol do CERGIP! Lazzarini! Lazzarini! Aproveitando a falha na pequena área! E manda pro fundo do gol, pra empatar no Juca Sampaio!